Existe alguém pra quem eu sempre retorno Ninguém no mundo faz o que ele me faz Tanto romance, tanta graça e pulo É o meu amor de Deus Ele me olha e seu olhar também brilha E fala muito e nunca fala demais Qualquer lugar parece até nossa ilha É o meu amor E quando é frio ou escuro É, é nesse amor que eu me seguro E tiro luz e calor Pra sempre e mais um dia Eu, eu vou querer Comigo essa magia Ele me olha e seu olhar também brilha E fala muito e nunca fala demais Qualquer lugar parece até nossa ilha É o meu amor É o meu amor É o meu amor